Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro evento virtual em português, navegando pela tempestade da pandemia. É um privilégio tê-los conosco hoje. Meu nome é Antony Rojas e eu sou conselheiro de crise para a Masterborn Network. Também está aqui presente a Mayara Coral. Mayara? Boa noite a todos os presentes. Eu sou a Mayara Coral, sou advogada e economista aqui no Brasil. Moro na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Eu trabalho atualmente no setor construtivo estratégico, principalmente nas áreas societária, econômica e contratual. Gostaria de agradecer imensamente o convite para participar deste evento tão importante e informo vocês que hoje eu vou estar encarregada de monitorar o chat e os comentários do evento. Muito obrigado, Mayara. Este evento vai funcionar da seguinte maneira. abordaremos quem somos, nossos serviços, uma breve descrição de nossos palestrantes e nos aprofundaremos em seu conteúdo. Por fim, faremos perguntas e respostas ao final das apresentações. Ok, sabemos que durante essas ocasiões de incerteza, é muito difícil cumprirmos com as tarefas da vida cotidiana, incluindo o seu aluguel. A pandemia tem afetado a maioria das pessoas do mundo, de alguma maneira ou outra. No entanto, também sabemos que algumas pessoas foram muito mais afetadas do que outras. Portanto, decidimos criar este evento virtual, que será apresentado em português, pois queremos atingir a comunidade de residentes cujo idioma é a língua portuguesa no estado de Massachusetts. Durante a pandemia, estamos expostos a muitas notícias ruins. Ouvimos comentários diversos nas ruas, o que torna muito difícil enxergarmos de clareza e decidir em que acreditar. Então, nesse evento, vamos tratar sobre o assunto fundamental para muitos dos aqui presentes, os direitos como locatários e proprietários no estado de Massachusetts. Os nossos palestrantes irão abordar o tema da insegurança habitacional, bem como dos recursos existentes para você permanecer em sua casa, mesmo assim que não seja possível quitar o alugueiro. Primeiramente, desejo falar mais um pouco da Mass Support Network. Mass Support Network oferece atendimentos gratuitos a comunidades e serviços de apoio em todo o estado de Massachusetts, em resposta à crise de saúde pública sem presidentes, COVID-19. Mass Support é um programa de aconselhamento em crise, financiado pela Federal Emergency Management Administration, ou FEMA, e administrado em parceria entre o Departamento de Saúde Mental de Massachusetts e o Riverside Pharmacenter, que é um programa do Riverside Community Care. nosso programa fornece serviços para todos os residentes do estado de Massachusetts, independentemente da sua preferência sexual, sua idade, origem ou estado migratório. Também fornecemos breves serviços de apoio pessoais, primeiros socorros psicológicos e habilidades de recuperação psicológica, encaminhamentos para serviços contínuos, conforme é necessário, grupos de enfrentamento disponíveis para adultos, crianças, jovens, funcionários e comunidades, apresentações educativas sobre estresse traumático e desenvolvimento de residência, e todos esses serviços são gratuitos, anônimos e confidenciais. Durante o nosso tempo com vocês, nossos apresentadores falarão sobre a insegurança habitacional. Falaremos sobre como conseguir ajuda oferecida para os residentes do Massachusetts e sobre os nossos direitos como locatários e proprietários. Nossos prestigiosos palestrantes estiveram fortemente envolvidos com a igualdade dos imigrantes e a saúde comum por mais de três décadas. E, portanto, seus anos de experiência são essenciais para o nosso evento de hoje. Feita a apresentação inicial, vou ceder o espaço para o Diretor de Relações Públicas da Procuradoria-Geral de Massachusetts. Seja muito bem-vindo, Sr. Marconi. Marconi Ameida Barros é o responsável por levar os serviços de Urgão diretamente a todas as comunidades do Estado. Ele trabalhou como Diretor Executivo e Chefe de Gabinete da Agência Estadual Office for Refugees and Immigrants. Sr. Marconi. Vamos ao que mais interessa. Na Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradora Maura Healing, um dos nossos maiores trabalhos que fazemos é em defesa dos consumidores. E, nesse caso, nós consideramos que aqueles que alugam ou que são proprietários de imóveis são também consumidores. Nessa época de pandemia, é muito importante nós sabermos os nossos direitos, tanto quanto locatários, como aqueles que são também proprietários de imóveis. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que, atualmente, até a semana que vem, até o dia 31 de março, há uma ordem para que não tenha despejo. É uma ordem federal. Um espécie que nós chamamos de moratório, para que não haja ordem de despejo. Mas é importante nós sabermos também os direitos que os inquilinos e que os proprietários devem ter. Entre eles, é importante saber aqueles que alugam, nesse momento, que mesmo com o fim do moratório a nível federal, que termina no dia 31 próximo, na semana que vem, é necessário nós sabermos que, quando nós alugamos imóveis, o dono, o proprietário, o dono do imóvel, não pode apenas nos colocar para fora do imóvel. Nós precisamos saber que nós também temos direitos, que nós precisamos, é claro, pagar o nosso aluguel, mas que, se caso não pudermos pagar devido à pandemia, é necessário entrar em um acordo junto com o proprietário do imóvel e, caso a gente não consiga, mesmo assim, o dono do imóvel necessita, para nos tirar, de ir à corte, de ir até à justiça e passar por esse processo judicial, porque apenas um juiz de casas, de residência, que trabalha nessa área, pode dar o direito ao dono, ao proprietário, de tirar o inquilino. Então, o dono do imóvel não pode ir na sua casa, trocar a fechadura da casa, lhe colocar para fora da sua casa ou chamar a polícia para lhe tirar fora da sua casa. É necessário nós sabermos que existem direitos de inquilinos aqui em Massachusetts. Uma outra coisa que o dono do imóvel também não pode fazer é desligar o gás, desligar as suas, o que nós chamamos de utilidades, o seu gás, a sua energia ou a sua água. Isso não se pode fazer para forçar com que você saia do imóvel. Existem muitas pessoas em Massachusetts, hoje em dia, muitos residentes, devido à pandemia, que estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades para pagar o aluguel. E existem muitos donos de imóveis também, que, devido a isso, têm dificuldades para pagar o seu mortgage, para pagar o financiamento da sua casa. A todos aqueles, tanto os inquilinos quanto os donos de imóveis, necessitam saber que há ajuda do Estado, há dinheiro disponível para ajudar essas pessoas. Dois deles que eu gostaria de citar. O primeiro, para os inquilinos. Existe o que em inglês nós chamamos de RAFT, que é um nome em inglês chamado Residential Assistance for Families in Transition. Essa é uma verba que atualmente é entre 4 a 10 mil dólares por inquilino que você tem o direito de aplicar, que você tem o direito de solicitar essa verba. Essa verba é importante nós sabermos que não vai diretamente para você. É uma verba onde vai para o dono do proprietário diretamente para pagar o aluguel atrasado. É necessário nós sabermos que o dono do imóvel, aqueles que são donos de imóveis e estão nos assistindo, precisamos saber que o dono do imóvel precisa assinar essa aplicação, essa solicitação. Então, quando o inquilino faz esse pedido para receber essa verba, é necessário que o dono do imóvel assine e comprove que há um débito de aluguel, e assim, essa solicitação desse serviço, desse programa chamado RAFT, vai estar disponível, como eu disse, até 10 mil dólares no momento para aqueles que estão devendo aluguel. Os donos de imóveis também têm uma verba disponível, e essa verba, que em inglês nós chamamos Emergency Rental and Mortgage Assistance, IRMA, é uma verba para aqueles donos de imóveis também aplicarem, e eles não necessitam dos inquilinos, é apenas para os donos do imóvel pagar o seu mortgage caso você esteja atrasado. Então, existe ajuda para todas as pessoas. Outras coisas que é importante nós sabermos, antes de nós darmos o website, de onde você pode encontrar, ao aplicar para essa verba, é necessário também nós esclarecermos que o dono do imóvel, o proprietário, não pode se negar a assinar esse formulário, esse pedido para o inquilino. Por exemplo, se você é um dono de imóvel, e você tem o inquilino que está no locatário, o seu inquilino que está solicitando esse RAFT, essa verba, você não pode se recusar a assinar esse documento, porque, ah, eu quero você fora daqui. Isso, pela lei de Massachusetts, é considerado discriminação. Então, você não pode se recusar a pagar isso, ou melhor, a assinar isso para receber esse pagamento. Então, é necessário nós sabermos disso. Caso o dono do imóvel se recuse a assinar esse formulário, você pode entrar em contato conosco, na Procuradoria-Geral do Estado, na nossa Divisão de Direitos Civis, 617-963-2917, 617-963-2917, porque você não pode estar passando por essa discriminação. Uma outra coisa que é necessário também sabermos é que as cortes agora estão reabertas para aquelas audiências públicas devido ao despejo. Então, se o seu landlord levou você até a justiça, até você à corte, você vai ter o direito a um hearing, a uma audiência. E nessa audiência, você pode solicitar um advogado, ou você pode também... Essas audiências, é importante nós sabermos, que estão sendo feitas agora através do Zoom, como nós estamos agora nesse programa no Zoom. Elas não estão sendo feitas pessoalmente devido ao COVID-19, devido à pandemia. Então, você vai receber uma carta em casa da corte, que o seu landlord levou você até a justiça. Então, você vai precisar ligar para a corte, caso você não tenha acesso a um computador, para saber quais são as ONGs, as organizações que estão disponíveis para você ir lá e você utilizar o computador dele para fazer essa audiência pública, participar dessa audiência de conciliação com o proprietário do imóvel. Mas, tenho certeza que todos aqui querem... estão interessados, querem saber onde nós podemos fazer essa solicitação tanto do RAFT quanto do IRMA, ou seja, os locatários, inquilinos e os donos de imóveis. Você pode procurar ver qual a organização mais próxima de você, a organização não governamental, ou ONG, mais próxima de você, onde você pode solicitar ajuda para aplicar, para solicitar tanto o RAFT quanto o IRMA. O website é o seguinte, www.messhousinginfo.org www.messhousinginfo.org Lá tem uma lista de organizações, inclusive aquelas que falam português, onde você pode receber assistência sobre essas verbas. e caso você tenha qualquer dúvida, se você não conseguiu anotar esse website, se você não sabe onde encontrar essas organizações, pode ligar para a gente na Procuradoria Geral, telefone 617-727-8400, para você receber assistência para você receber assistência diretamente do nosso escritório, da Procuradoria Geral do Estado, caso você tenha alguma dúvida ou algum problema com o dono do seu imóvel, que seria o seu landlord. Eu vou parar por aqui e por agora e ficarei feliz em responder qualquer pergunta depois. Muito obrigado. Muito, muito obrigado, Sr. Marconi, pela sua participação. Agora eu vou passar a palavra para o representante estadual Antônio Cabral. Ele representa o 13º Distrito de Bristol, de Massachusetts, e autôs como presidente, co-presidente e membro de vários comitês estaduais e atualmente está servindo como presidente da Câmara do Conjunto de Administração Estadual e Supervisão Regulatória. Ele também foi presidente de vários comitês de serviços humanos para idosos. Seja muito bem-vindo, Sr. Antônio. Antônio, obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui a partilhar com vocês todos esta noite para informar, claro, a comunidade de língua portuguesa. Um grande obrigado ao Mass Support Network, ter organizado este evento, claro, virtualmente. Não podemos ainda fazer a nível presencial, mas é importante. É importante informar a comunidade de língua portuguesa que ao longo desta pandemia temos trabalhado a nível de Estado, da Assembleia Estadual, do Parlamento Estadual, para facilitar e ajudar a população em geral e os pequenos negócios e também os vários setores da economia da Assembleia Estadual também. Trabalhámos imenso para criar programas a nível de Estado e, claro, temos a ajuda do Governo Federal e tem as algeveiras fundas e nos dá ainda mais ajuda para criar mais programas a nível do Estado. Eu não vou... No último ano, por exemplo, já fez um ano que encerramos a economia em nossa... Temos trabalhado a todos os níveis para ajudar, portanto, em termos de economia, os baixos setores da economia e os trabalhadores em particular. Portanto, a população em geral. No meu próprio gabinete já ajudámos milhares de pessoas em relação ao fundo de desemprego, em relação à ajuda de rendas de casas, etc. Geralmente, não... Temos ajudado muito os senhorios. Eles têm outros métodos de ir buscar essa informação, mas, principalmente, os inclinos geralmente se chamam também para o nosso escritório, para o nosso gabinete para ajuda. Em termos do Estado, o que nós temos feito tem sido um desafio, claro, isto é um desafio grande esta pandemia e para navegar esta pandemia ou esta tempestade, podemos dizer, temos que... Temos que ter tido desafios a vários níveis e, portanto, o que é importante aqui é pelo menos estabelecer aquilo que há ou existe ou existiu ou continua a existir para ajudar a população em geral e a economia ao mesmo tempo nos vários setores da economia. Eu não vou falar em promenores acerca do programa do RAFT, que é um programa do Estado de Massachusetts e também do IRMA, porque o Mark Corey já falou em promenor nesse sentido. É um programa que nós já temos este programa, não é um programa só devido à pandemia, são programas que nós temos já há muitos anos e é financiado pela própria... portanto, todos os anos, portanto, o orçamento estadual e o debate do orçamento estadual nós estabelecemos os montantes que vão para estes programas. Só queria mencionar muito rapidamente em termos destes programas, nem toda a gente qualifica, portanto, tem que ter... é baseado no rendimento anual da pessoa ou da família e, portanto, é um promenor e, portanto, depois o Mark Corey pode explicar isso mais tarde, também, esse promenor. Iniciou-se agora um novo programa que foi lançado esta semana que é um programa federal mas administrado pelo Estado de Massachusetts que se chama E-Rap. Portanto, o Mark Corey também tem grande conhecimento desse programa. Esse programa é... O programa vai durar 12 meses e pode ajudar as famílias em termos de custos a ver com com portanto, com a especificidade o seu caixa a água tudo isso a ver com isso e outros custos que possam ter. Esse programa vai ser amostrado pelo Estado mas é o dinheiro para esse programa é federal. Em termos de... de... de outras ajudas que é importante estamos mesmo em cima da hora nesse sentido. no último pacote de estímulos do Governo Federal foi estabelecido também para aqueles que têm estado no Fundo de Desemprego a receber via o programa tradicional do Estado que é DOA ou então pelos outros programas foram criados por vários pacotes de estímulos como o POA o PAA esses programas todos as pessoas receberam dinheiro adicional quando estavam no Fundo de Desemprego ou aqueles que continuam no Fundo de Desemprego. e a lei federal neste pacote estabeleceu que as primeiras 10.200 dólares desse dinheiro recebido via o Fundo de Desemprego não é portanto não é sujeito a impostos federais. O Estado de Mestre de Justiça também vai estabelecer o mesmo já passámos uma proposta e o final o voto final dessa proposta vai ser o dia vai ser amanhã portanto na quinta-feira dia 25 de março em que fica o voto final e depois vai para o governador para ser assinado estabelece também as 10.200 dólares as primeiras 10.200 dólares recebidas via o Fundo de Desemprego para aquelas famílias ou para aqueles indivíduos que estão apenas acima 200% acima da linha de pobreza portanto o poverty line 200% também não têm que pagar impostos nesse dinheiro isso é importante isso será é bom para aqueles que têm estado no Fundo de Desemprego é mais uma pequena ajuda para eles nesse sentido tão bem tão bem a nível e também fizemos a mesma coisa em termos do Governo Federal como sabe o Governo Federal mudou a data do IRS para o dia 17 de maio e nós no Estado também vamos fazer o mesmo está incluído nesta proposta lei vai ser aprovada o voto final é amanhã também vai mudar o IRS do Estado para o dia 17 de maio costuma a ser como todos nós sabemos costuma a ser no dia 15 de abril mas este ano vai ser alterado para o dia 17 de maio portanto as pessoas têm mais oportunidade e aqueles que já fizeram o seu IRS e na altura não podiam descontar em termos do Estado as 1.200 dólares podem fazer uma emenda ao seu IRS podem fazer uma emenda para precisamente ir buscar esse crédito das 10.200 dólares do IRS do Estado de Massachusetts portanto há uma alternativa para ir buscar esse crédito para aqueles que já fizeram o seu IRS e já muita gente já o fez há pessoas gostam de fazer cedo e portanto neste caso vão ter que fazer uma emenda ao seu IRS então bem só queria muito rapidamente dar pelo menos os vários programas que foram criados novamente pelo protocolo de estímulos a nível federal e estes programas são importantes muitos vão ao encontro daquilo que o Estado já vem a fazer em termos do RAFT e outros programas semelhantes portanto e os montantes são grandes existe um montante a nível nacional e cada Estado vai receber uma certa quantia desse dinheiro para continuar estes programas a nível do Estado por exemplo a assistência assistência de rendas para pessoas que pagam renda são inquilinos esse programa foi estabelecido no último pacote de estímulos no montante de 21,5 bilhões de dólares o Estado vai receber um certo montante desse dinheiro também para criar esse programa no Estado também as vouchers de habitação também 5 bilhões de dólares para isso esses programas e haverá também assistência a proprietários mas pessoas que têm sua própria casa não é pessoas que têm casa de renda especialmente aqueles que têm casa própria também haverá ajuda para ajudar com portanto com as hipotecas e outras despesas relacionadas com isso ou para aqueles que têm condominiums por exemplo também poderão ter ajuda nesse sentido esse programa vai ser um programa que está oferecido com 10 bilhões de dólares em nível nacional e o Estado vai receber baseado isto geralmente é distribuído no governo federal e nos Estados baseado na população no número de habitantes tem o número de habitantes que possam ser considerados em rendimento baixo portanto há um x número de critérios que o Estado receber a sua quantia deste montante nacional quer seguido por isso eu queria mencionar também que o fundo de desemprego por exemplo continuamos a ter imenso problemas com o fundo de desemprego e mais de justas imensos problemas em parte tem a ver com o software o Estado usou e continua a usar já tentou fazer alterações nesse software mas no entanto continua a haver imensos problemas e eu quero encorajar as pessoas para que eles continuam a ter problemas chamarem podemos ajudar não só no meu gabinete como em outras organizações comunitárias que têm ajudado ao longo deste ano e vão continuar a ajudar e é importante que o façam para esclarecer tudo isso em termos de todas as ajudas que vai ter um certo impacto na comunidade em geral na comunidade língua portuguesa e não só é que o Estado de Médicos vai receber o último pacote do último pacote de estímulos que foi passado pelo Congresso dos Estados Unidos cerca de 8 bilhões de dólares parte desse dinheiro será atribuído a estes programas que eu mencionei e a outros programas também e outros tem a ver tem a ver para uma ajuda direta a todas as cidades e vilas que vão facilitar também essas cidades e vilas a não ter que criar situações difíceis para os seus residentes também têm tido despesas extras para poderem funcionar e se não houver ajuda federal ou estadual o que é que acontece acontece que os impostos perdiais por exemplo poderiam ser aumentados isso não vem facilitar poderia complicar a situação económica das famílias e das pessoas e dos residentes portanto os governos locais as autarquias como se diz em portanto em Portugal no Brasil acho que o termo é diferente mas no entanto governos locais vão receber na totalidade cerca de 2,6 bilhões de dólares diretamente será distribuído do governo estadual para as várias localidades o outro ponto que é importante é a escola o ensino o ensino a educação temos tido imensos desafios nesse campo e é importante a gente estabelecer uma maneira de poder que as escolas se tornam a dar aulas presencialmente a sua maioria tem sido a nível virtual mas eu acho que é tempo de voltar às aulas é tempo de voltar para as classes a nível presencial e aí vai requerer tão bem imensa ajuda que vai ajudar todas as famílias nesse sentido principalmente aquelas famílias os filhos e as filhas estão nas escolas públicas vai haver uma ajuda para todos os sistemas escolares em Massachusetts cerca de dois bilhões de dólares que serão distribuídos por vários sistemas escolares para facilitar as aulas presenciais e ao mesmo tempo também para recompor o programa do pequeno almoço o programa dos almoços nas escolas como sabem aqui em Massachusetts nós temos um programa que não interessa o rendimento não interessa o rendimento da família todos têm direito a um pequeno almoço e todos têm direito isto é os jovens as crianças têm direito ao almoço sem pagarem um centavo por isso e portanto e é importante que esses programas continuem tão bem durante a pandemia e aqui temos mais fundos mais verbas para o poder fazer e para o poder continuar eu vou ficar por aqui por enquanto e depois mais tarde podemos falar em mais pormenores ou então se alguém se há algumas perguntas depois podemos analisar isso e explicar portanto mais uma vez um obrigado eu estou contente em ver participantes tão competentes que temos e que têm desempenhado um papel importantíssimo durante esta pandemia e portanto eu acho que as pessoas que nos estão a ver podem estar confiantes de fato há organizações há líderes na comunidade de língua portuguesa que estão a trabalhar para facilitar a vida das famílias a vida das pessoas e também das pequenas empresas especialmente das pequenas empresas lideradas por pessoas ou indivíduos de descendência ou de língua portuguesa poderia mencionar para finalizar tão bem aqui em Mestre de Justas durante a pandemia nós conseguimos conseguimos que o portal do programa do Fundo de Desemprego em Mestre de Justas fosse passado a português tão bem portanto a pessoa foi traduzida isso foi eu e todos os legisladores de descendência portuguesa se empenharam nisso e insistiram com o Estado com o Governador para que isso acontecesse a gente já vinha a trabalhar há anos nisso mas eu acho às vezes crises trazem oportunidades e aqui é um exemplo que a crise da pandemia teve oportunidades de conseguir estabelecer o portal do Fundo de Desemprego também em português portanto só quero realizar com isso obrigado muito muito obrigado agradecemos sua participação no evento senhor Antônio agora eu vou passar a palavra para a senhora Helena da Silva Ogues ela é a diretora executiva da corporação do centro de assistência para imigrantes considerada uma das principais autoridades do país em defesa dos imigrantes da Silva Ogues tem servido a IAC desde 1985 e criou muitos programas em nome dos imigrantes na maior área de New Bedford Helena frequentemente aparece antes de audiências no congresso local estadual e nacional defendendo imigrantes ela é palestrante frequente em faculdades e universidades sobre defesa da imigração bem como palestrante principal em várias conferências em Washington DC as áreas e Lisboa em Portugal sobre o impacto da deportação de famílias nos Estados Unidos seja muito bem-vinda ao nosso evento a senhora Helena Olá boa noite e um prazer boa noite boa tarde é um prazer estar convosco quero agradecer o Mass Support Network por o convite só vou falar um pouco sobre o que o Centro de Assistência ao Imigrante o Immigrant Assistance Center tem feito durante esta pandemia o nosso escritório está cerrado mas os nossos funcionários estão dentro do edifício a prestar serviços à nossa comunidade imigrante uma das coisas que é importante mencionar é que o Centro de Assistência ao Imigrante ou Immigrant Assistance Center serve diretamente de serviços sociais para a nossa comunidade imigrante só quando as nossas portas fecharam não é nós sabíamos que era muito importante estar dentro do edifício para prestar serviços pelo telefone nós temos a cerca de 12 mil clientes 40% deles são são de língua portuguesa não é e 3 mil são pessoas da terceira idade que muitos deles não já estão aqui portugueses já estão aqui há muitos anos mas infelizmente não sabem ler nem escrever ou muitos deles têm nem sequer a terceira classe em Portugal é uma comunidade que precisa muito do nosso apoio só automaticamente nós começamos a chamar esses nossos clientes da terceira idade para saber o que estava a acontecer com eles muitos deles estavam confusos estavam a se sentir muito sozinhos e estavam deprimidos só uma das coisas que começamos a fazer muitos deles também estavam a dizer queríamos que a gente chamasse para o médico deles para também precisavam de ir buscar as receitas de remédios ou as farmácias só a gente fizemos esse tipo de serviço deixamos os remédios na porta dessas pessoas da terceira idade e isso tem sido muito triste porque muitos deles estão muito solados e no princípio da pandemia estava todo mundo a dizer que as pessoas não deviam sair e principalmente a comunidade da terceira idade só se tivessem sentido muito e se fosse um caso de emergência não é? só essa comunidade começou muito nós começamos a trabalhar muito com a comunidade começamos a chamar para eles saber o que que eles estavam a precisar muitos deles até precisavam só de ouvir a nossa voz só sabendo que o centro que nossos funcionários estavam dentro do edifício não podiam nos ver mas podiam chamar para falar connosco e então também começamos a ver muitos membros da nossa comunidade a chamar que não só línguas as barreiras da língua e da cultura mas também tecnologia não é? muitos deles não sabiam navegar os computadores para por exemplo para o unemployment não é? pessoas que tinham perdido o trabalho e não sabiam o sistema o que é que deviam fazer só o centro prestou esses serviços pelo telefone não é? que é uma coisa que demora muito tempo como sabemos e muitos deles nós começamos a utilizar o nosso parking lot aqui no centro para começar a ver clientes e para ver o que é que eles precisavam darem comidas não é? darem laptops computadores para as crianças na escola que muitos deles não tinham e começamos a prestar todos os serviços pelo telefone tem sido incrível mas ao mesmo tempo nós tivemos em vez de ter três linhas de telefone agora temos sete temos a receber há cerca de 3.500 chamadas por mês só tem sido muito 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 difícil nós sabemos que muitas das nossas famílias estão a enfrentar muitas barreiras não é? de economias muitos deles não podem pagar a renda não podem pagar o gajo e então o centro de assistência ao migrante tem ajudado essas famílias a ver o que se pode fazer que muitas dessas famílias estão em crise não é? muito crise agora como é que vão pagar as rendas durante as tampinhas se não têm trabalho só tem sido tem sido difícil e ao mesmo tempo é verdade que muitas pessoas têm a regalia de poderem trabalhar em casa não é? mesmo os nossos clientes não têm essas regalias muitos deles estão a trabalhar em trabalhos por baixo da mesa em restaurantes na limpeza muitos deles trabalham em hospitais e estão a falar como chama-se aqui os direct service providers pessoas que estão a trabalhar diretamente com pessoas que muitos deles estão a pôr em risco a saúde deles não é? e muitos deles infelizmente tiverem o COVID e então isso tem sido muito trabalho mas ao mesmo tempo também temos a trabalhar muito a educar sobre primeiro foi sobre o exame não é? o teste do COVID tem sido uma das coisas que era importante que no princípio não havia testes suficientes para o COVID não é? mas agora felizmente há e o centro de assistência ao migrante temos trabalhado muito com as igrejas igrejas portuguesas de caverdianas e também igrejas de espanhóis para falar sobre a importância do teste do COVID não é? agora como todos sabemos agora temos sempre a falar agora sobre as vacinas as vacinas do COVID o que acontece é que infelizmente na nossa área não há vacinas suficientes para todos não é? isso tem sido um trabalho muito difícil porque nós sabemos que a nossa comunidade está a precisar das vacinas mas o que acontece é que muitos deles como já mencionei não têm computadores ou não sabem navegar o sistema para poderem fazer os exames ou fazer o teste só isso tem sido uma das coisas que o centro de assistência ao migrante tem ajudado também só tem sido como é que se diz um grande pesadelo que já está já temos mais de um ano não é? mas o que é bom é que nós estamos cá para os ajudar a nossa comunidade imigrante em tudo o que é preciso e então tem sido tem sido difícil mas temos trabalhando trabalhando juntos podemos ajudá-los só eu agora não sei eu vou parar de falar porque eu posso continuar a falar sempre mas eu vou parar um pouco porque eu quero saber se muitas pessoas com certeza têm perguntas então obrigado Obrigado eu e obrigado a todos nós na real agradecemos sua participação no evento senhora Helene muito obrigado a todos os palestrantes para as informações e conhecimentos apresentados hoje são pessoas que estão trabalhando muito para auxiliar nesse momento difícil pelo qual estamos passando mundialmente né aí estamos que esperamos que as informações tenham sido muito úteis para é muito é muita importância para a nossa audiência e agora eu vou passar a palavra para a Mayara que irá conduzir as perguntas do chat Mayara Obrigada Antony bom pessoal eu selecionei então algumas perguntas aqui bem interessantes que foram feitas pela audiência durante o evento vou começar pela primeira eu acredito que essas sejam destinadas a todos essa é a primeira na verdade ao senhor Marconi que é a seguinte o que acontecerá após a moratória a nível federal a proibição de despejo a nível federal o que tem acontecido ou que deve acontecer é o que o deputado Antônio Cabral falou sobre as verbas o novo dinheiro os novos fundos que irão ficar disponível para ajudar as pessoas a pagarem o aluguel ainda não está definido mas o RAFT que é aquele valor entre 4 a 10 mil dólares poderá ser aumentado o valor poderá ser maior ou esse programa poderá ficar disponível por muito mais tempo porque é importante nós sabermos como o deputado Antônio Cabral disse que esse programa RAFT não é novo já existe há algum tempo há muito tempo na realidade mas o valor não era esse de 4 a 10 mil dólares o valor era bem menor então o governo do estado aos deputados senadores aumentaram esse valor para 4 a 10 mil dólares devido a pandemia então com essa verba federal que vai chegar agora devido a essa nova lei assinada pelo presidente o American Rescue Plan Act essa verba de 4 a 10 mil dólares ou deverá aumentar ou esse programa continuará entre 4 a 10 mil dólares por um tempo muito mais longo então essa assistência para as pessoas pagarem o aluguel deve continuar por um bom tempo ótimo obrigada em relação ao programa RAT direcionado aos inquilinos essa verba como é que ela funciona ela é mensal é anual poderia explicar um pouquinho melhor essa verba ela existe em um período de até 12 meses você precisa ser considerado low income ou seja você precisa estar não só passando por esse problema da pandemia mas você precisa comprovar que você é de baixa renda que você não tem verba suficiente para poder pagar o seu aluguel então são aquelas pessoas consideradas realmente de baixa renda você vai ter que comprovar que você é de baixa renda e você pode conseguir essa verba por um período máximo de 12 meses certo agora em relação ao programa ERMA direcionado aos donos de imóveis qual a quantia da verba que é disponibilizada pelo governo atualmente é um valor bem similar no máximo até 10 mil dólares para ajudar no seu mortgage no pagamento do seu imóvel e esse valor também tem o mesmo tempo daquele valor ou melhor daquele tempo de ajudar os inquilinos ou seja um período de até 12 meses também certo agora uma pergunta bem interessante que a gente recebeu que foi como devo proceder se o proprietário me disser que vai ligar para a imigração pois eu não consigo pagar o aluguel o proprietário não tem o direito de ligar para a imigração isso é considerado discriminação nós na procuradoria geral do estado recentemente levamos à justiça um proprietário da cidade de lim que fez isso ligou para a imigração a imigração foi na casa desse inquilino e houve então a mobilização da comunidade na porta desse inquilino e esse inquilino não foi deportado então nós semana passada processamos judicialmente esse inquilino então se o seu proprietário de imóvel dizer que vai fazer isso com você entre em contato conosco no 617 963 2917 porque isso é considerado discriminação nós já processamos um e poderemos processar vários outros que tentarem fazer isso certo muito obrigada senhor Marconi agora acredito que essas perguntas sejam mais direcionadas ao senhor Tony uma pergunta que vocês ajudam a preencher as aplicações para solicitar os programas acho que na verdade aos dois o senhor Cabral você está em mute está em mute não estamos conseguindo te ouvir senhor Cabral agora agora sim podia novamente repetir a pergunta não ouvi bem se vocês auxiliam os cidadãos a preencher as aplicações para solicitar vários programas sim há várias bem há várias organizações que o fazem normalmente diariamente uma delas o centro de assistência do imigrante em relação a habitação há várias conforme o sítio do estado a região do estado onde a pessoa reside quanto melhor é ir ao website como o Marco mencionou mas por exemplo se moram na zona sudoeste de Massachusetts há uma organização chamada NeighborWorks Housing Solutions podem ir ao website deles ou podem chamar para eles e aí terão ajuda conforme se é pessoalmente em relação à habitação portanto se a pessoa precisa de ajuda de renda etc é uma boa solução ou se mora na área de New Bedford pode chamar para o centro de assistência do imigrante se mora na área de Cambridge Somerville Framingham podem chamar para ou Lowe podem chamar para a organização chamada MAPS que é a organização que o trabalho dessa organização também é ajudar pessoas de língua portuguesa eles têm escritórios em Somerville Cambridge em Roxbury na cidade de Boston tem um escritório em Framingham tem um escritório também em Lowe isto é para aqueles que precisam de alguém que fale português se a pessoa domina o inglês pode ir pode ir a outras organizações que fazem o mesmo Certo temos outra pergunta aqui eu não sou americano mas meus filhos são posso aplicar para programas federais? não é americano se pode ter benefício dos programas federais vai a partir da pessoa se é americana pronto qualifica para tudo a pessoa que está documentada ou que tem o famoso cartão verde tem todos os direitos menos tem todos os direitos que aqueles que são americanos menos votar ou candidatar-se para correr um cargo político se não está documentado tem que procurar assistência via as organizações comunitárias e aí eles conseguem e sabem quais são os programas que poderão ajudar a pessoa também há muitas fundações não lucrativas mas que têm programas para ajudar pessoas que possivelmente ainda não estão a situação deles ainda não está normalizada e portanto há sempre ajuda em procurar o lugar certo certo outra pergunta que nós temos aqui se há previsão de retorno às aulas a nível presencial que é um problema hoje que a gente verifica nos estados se há o que não percebi desculpa previsão de retorno às aulas a nível presencial ok ok aqui em Massachusetts há uma ordem parte do comissário de educação departamento de educação estadual como sabem a educação não é uma responsabilidade do governo federal uma responsabilidade do governo estadual e de cada localidade para para voltarem a ver a reabertura das aulas presenciais o sistema escolar pode apelar e alguns já apelaram para mudar a data mas a partir da data era para ser no dia 5 de abril para aquela para os anos escolares de capa até o quinto ano lativo e no dia 29 de abril para as aulas ou para os anos escolares de sexto ano até o oitavo ano mas o sistema escolar pode pedir autorização para adiar essas datas alguns já fizeram isso e o comissário o senhor Riley já autorizou alguns sistemas para adiarem a data de reabertura de aulas presenciais portanto a pessoa deve se informar na sua localidade onde reside na cidade e vila pode haver uma alteração dessa data baseada naquilo que eles pediram ao comissário de consenso certo muito obrigada senhor Tony agora eu vou direcionar algumas perguntas para a senhora Helena primeira pergunta todos os serviços que vocês oferecem são para as pessoas perto de New Bedford ou para o estado todo não é só para New Bedford mas também não é só para o estado todo por exemplo aqui na área de Bristol County nós prestamos serviços aqui na área de New Bedford Fall River Taunton não é? mas também nós temos clientes que vêm que chamem do Cape Cod do Cape and Islands da Nantucket nós temos chamadas de todos os lados não é? mas o que acontece é que muitas das pessoas que nós podemos ajudar não é? como já expliquei todos os nossos serviços infelizmente agora pelo telefone não é? mas tudo o que nós podemos fazer pelo telefone como aplicar para benefícios não é? também quero mencionar que o Centro de Assistência ao Imigrante também recebeu fundos para ajudar as pessoas com a renda não é? com o gás com o elétrico com remédios não é? isso é muito importante os fundos que o Centro de Assistência ao Imigrante recebeu não é? nós temos não podemos dar diretamente à pessoa temos que dar aos donos da casa ou à companhia do gás ou do elétrico não é? já ajudamos centenas de famílias que com esses fundos para os ajudar mas nós ajudamos como o representante Tony Cabral disse o Centro de Assistência ao Imigrante é uma das agências que somos non-profits não é? que ajuda os nossos clientes a navegar o sistema para poder receber benefícios também como o Raft certo outra pergunta que temos quem consegue realmente a vacina em que fase estamos no estado de Massachusetts para pessoas que têm 60 anos ou mais não é? ou que estão outras quer dizer uma das coisas que o Centro de Assistência ao Imigrante tem feito é ajudar as pessoas que qualificam para poderem receber as vacinas o problema que nós temos enfrentado é que muitas pessoas querem a vacina mas não há vacinas suficientes se eu podia adicionar neste caso das vacinas a Massachusetts já anunciou as várias etapas as prioridades vai por idades inicialmente neste caso esta semana vai-se iniciar aqueles que têm 60 anos ou mais ou aqueles que têm uma doença uma doença qualquer mesmo que não tenham 60 anos ou mais mas a partir do dia 19 de Abril toda a gente qualifica e toda a gente pode fazer uma pré-marcação para serem vacinados não quer dizer que no dia 19 ou na semana seguinte vai ser vacinado como a Helena mencionou temos aqui um problema de temos mais procura do que temos vacinas e isso até é bom é positivo quer dizer que a maioria da população quer definitivamente ser vacinada isso é bom a gente no princípio pensávamos que íamos ter muita gente que não queria ser vacinada por qualquer razão porque não gostam de vacinas que acham que a vacina faz mal não vai fazer bem outros com tem a ver com a região da própria pessoa questões religiosas etc isso atualmente não está a acontecer isso é bom isso é positivo portanto a partir do dia 19 de Abril e isto é uma data importante toda a gente não entra a sair idade só que têm 16 anos ou mais podem fazer a sua marcação pode levar uma semana pode levar duas pode levar três porque é tudo baseado no número de vacinas que o Estado recebe do Governo Federal naquela semana todas as semanas é que o Estado sabe o número de vacinas que vai receber e por isso houve no princípio um bocado de confusão e ao mesmo tempo ansiedade por parte das pessoas porque chamavam iam navegar no internet e não conseguiam fazer uma marcação isso já foi alterado foi modificado e portanto a pessoa pode fazer uma pré-marcação e depois o Estado confirma via e-mail ou por telefone a data e o dia do lugar onde vão ser vacinados Certo então muito obrigada pela contribuição outra questão ainda em relação à vacina é se é necessário ter se vocês solicitam o seguro médico para ajudar a conseguir a vacina é grátis para todas as pessoas mesmo se a pessoa não tem seguro é grátis exatamente como quando foi para o teste porque é tão bem importante neste sentido a pessoa para aqueles que não estão ainda eu vou pôr em trásperas a sua situação não está normalizada portanto não está documentada tem direito à vacina e a vacina é grátis porque a pessoa quando faz a marcação não fazem pergunta nenhuma acerca da situação que a pessoa possa ter ou estar na altura portanto não tenham medo de fazer a marcação porque não tem que responder perguntas nenhum relacionadas com a imigração Certo pessoal e aí agora uma última questão que eu acho que todos poderiam responder a quem vocês observam que estão sendo as pessoas mais prejudicadas durante a pandemia Aqui no centro da assistência ao imigrante nós temos a ver e há as pessoas da terceira idade nós tivemos infelizmente muitos clientes que já falecerem com o Covid não é? Mas também temos outras temos famílias de pessoas que têm tido Covid que não faleceram mas tiveram muito muito doentes e então isso também é importante que essas são as pessoas que fazem os serviços diretos que estão a trabalhar em casas das pessoas em casas de pessoas de validez não é? Mas também a trabalhar em hospitais é limpar casas e são as pessoas que estão mais em risco de ter o Covid mas as pessoas que faleceram no centro são as que têm sido as pessoas da terceira idade de língua portuguesa eu acho que em termos de falo em máscaras não falo em máscaras mas a máscara é importantíssima mesmo depois de ser vacinado repare não esquecer que a vacina não é 100% não protege a pessoa 100% contra a pessoa poder ficar infectada com o vírus as melhores vacinas é apenas 94% é 95% o que as vacinas fazem é 100% de proteção que se a pessoa apanha o vírus não vai ter que ser hospitalizada portanto a doença não chega ao ponto da pessoa ter que ser hospitalizada e também é 100% garantido que a pessoa não vai falecer do Covid-19 portanto isso é 100% em termos de apanhar o vírus não é 100% é 94% 95% em geral é eficaz da vacina e portanto é sempre recomendável a pessoa continua a usar a máscara continua a fazer distância social e o lavar das mãos frequentemente com sabão claro portanto isso são três recomendações tão fáceis de seguir tão fáceis de fazer e até eu recomendaria que continuassem a fazer isso claro e não só agora mas para o futuro o próprio lavado as mãos frequentemente e a distância social até é importante para a gripe é importante também para a proteção da gripe Certo muito obrigado então a todos vou passar a palavra novamente então ao Antony Muito obrigado Mayara muito obrigado Helena muito obrigado representante Cabral muito obrigado Marconi então eu queria agradecer todo mundo a nossa audiência por ter compartilhado seu momento seu tempo com você conosco e eu queria dar outros recursos importantes da segurança habitacional aqui temos o website da ordem administrativa de emergência do tribunal de primeira instância também também se você precisa alguma ajuda em português pode ligar para o 211 e aqui aqui está a informação da CDC que é o website do Direction Information que o Marconi falou antes e next também temos outros recursos importantes como o Mass Support temos aqui o nosso website o nosso número é 888 215 4920 e a linha de ajuda de desastre está disponível 24 horas por dia 7 dias por semana e esse número é 800 985 5990 também temos aqui o website do representante Antônio Cabral o website do Immigrant Assistance Center e o website do Attorney General Office e o número deles é 617 727 8400 e também temos aqui o website do Centro para Controle e Prevenção de Doença e finalmente temos o website para Mass Vaccinator que é o website que a gente vai para se registrar para pegar a vacina next e então é isso gente muito obrigado por estar hoje conosco foi um prazer ter recebido aquelas informações tão importantes e essenciais neste evento para nossa audiência de falantes de português da língua portuguesa muito obrigado e passe uma boa noite e aí tchau e aí tchau tchau